Galera, é o seguinte, o milho de casa ainda não tá maduro, então vem aqui na roça, né? Ó, eu vou fazer um vídeo aproveitando e vamos carregar o milho aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Ali tá meu irmão, meu irmão, com a sacolinha de milho. E lá vamos nós, gente. Aqui. Vamos fazer uma canjiquinha gostosa. Vou fazer um vídeo aqui pra vocês. A mosquiteira dentro da minha. Olha lá. Sim, gente, como é aquele ponto, ó, tem uma casinha. A gente sempre passa por esse percurso ali, daquela... Gente, a minha perna tá cheia de mosquitos. Só um minutinho que eu parei aqui na roça. Então, tem aquela casinha lá no alto, que acho que vocês estão vendo, né? Não vai avançar o dedo porque desfoca toda vez que eu faço isso. A gente segue aquele percurso, passa ali por aquele morro, no alto do morro, segue, segue, segue. Olha, a gente desce aquelas bandas lá de baixo. Só andando, minha gente. Ali tem tanta cachoeira. Mas tanta, assim, eu vou vir mostrando pra vocês aqui. Aí vai depender de vocês, se vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal. Deixa eu segurar essa bolsa. A bolsa. Deixa eu segurar. Gente, já tô com a bolsa cheia aqui, ó. Cheia não, tá? Meia. Eles ali tirando mais. Aqui, ó. Dá pra fazer uma pamonha já. Ô, a canjiquinha, né? Dá. Eita, agora. Eita, cheia não. Cheia de abelha aqui. Eita, ele corre. Eita. Tá bom, sai. Cadê Maurício? Eita, minha gente, olha, ia passando aqui e o dono do milho ali, deu fé. Não teve por onde escapar, olha. Não teve por onde escapar, e agora? Tem que pagar as espigas agora, aqui hoje, olha. Nascou tudo. Olha, e aí eu tinha um... Mas vamos levar, assim. Obrigada, aê. Não tem quando eu morrer para a roça mesmo. Tá dando obrigado mesmo. Valeu. Olha aqui, dois milhos. Caminhão, meu amigo. É brincadeira, minha gente, o dono permitiu que a gente fizesse isso, porque ele vai tirar o milho para fazer a silagem, no caso a palha. Então os milhos vão ficar ali perdidos. Não tem como você dar conta de uma roça de milho dessa. Então é isso, vamos lá. Pegar, ele já deu as ordens. E aí, vamos lá.